...idade, temperatura no bastidores do poder para o hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Nós vamos iniciar o programa de hoje, entrevista com o governador Eduardo Leite, que já está aqui no nosso estúdio. O governador participou antes do programa do Alexandre Mota na Band TV, o Boa Tarde Rio Grande do Sul. E é com muita satisfação que o recebemos também aqui na Rádio Bandeirantes. Governador, boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui. É um prazer estar de volta aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Muito bem. É claro que esse tema tem sido frequentemente abordado, dado o tamanho da tragédia que se instalou nessas regiões afetadas pela chuva. O Rio Grande do Sul, que conviveu com três estiagens em sequência, agora lida com o problema climático inverso, que é o excesso de água. E o Vale do Itacoari, em boa medida, foi devastado nos últimos dez dias por conta dessa precipitação recorde histórica e que, em certa medida, surpreendeu a todos. Nós temos uma peça orçamentária que está na Assembleia Legislativa e parece que há, por parte da sociedade, clamor para que investimentos específicos sejam feitos na prevenção do sistema de alertas em áreas que são consideradas de risco. O orçamento já estava pré-enviado para a Assembleia, acredito, ou já havia sido desenhado. A minha pergunta é, é possível, a pensá-lo ou dentro da Assembleia, trabalhar para que uma parte desses recursos sejam destinados em prevenção, sistema de alertas, como já existe no Rio de Janeiro, em áreas que podem ser alvo de inundações como essa de Itacoari? Olha, Macalossi, sem dúvida, a gente já vem fazendo os investimentos crescentes na defesa civil do Estado ao longo dos últimos anos. E no corpo de bombeiros, nos efetivos da segurança pública, que fizeram a diferença nesse evento. Inclusive, para dar um exemplo, o helicóptero dos bombeiros, que nós entregamos há três meses, nós compramos um novo helicóptero para o corpo de bombeiros, é o único helicóptero do Estado, do governo do Estado, que faz voos noturnos, que tem habilitação dos equipamentos para poder fazer voos noturnos, que foi fundamental para salvar muitas vidas no Vale do Itacoari. Então, é um investimento que o Estado fez, não me lembro agora o valor, mas deve ter alcançado alguma coisa em torno de 30 milhões de reais nesse helicóptero, que ajudou a salvar vidas lá. E a gente já tinha determinado, depois dos ciclones que nós enfrentamos no litoral norte, Caraá, Maquiné, que foram especialmente impactados os municípios, nós já tínhamos determinado a aquisição de novos serviços de radares meteorológicos para o Estado, para a gente ter mais precisão nas previsões na região metropolitana e também em direção à serra do Estado, onde a nossa equipe identifica, nós precisamos ter esses radares para ter melhor precisão dos eventos climáticos. E eu estou determinando que junto disso a gente acople outros investimentos. Por exemplo, nesse caso que impactou o Vale do Itacoari, nós temos a previsão do tempo que identifica, vai chover de 70 a 150 milímetros, podendo chegar pontualmente a 250 milímetros, mas a previsão não nos aponta com clareza e objetividade onde que vão ser esses pontualmente 250 milímetros. Faz toda a diferença se for próximo de um rio ou nas cabeceiras dos rios ou se vai ser em outra localidade esses 250 milímetros. Então, para a gente conseguir ter melhor alerta, a gente precisa ter, além do monitoramento que é feito dos níveis dos rios, ter a análise dos modelos hidrodinâmicos e hidráulicos, para poder entender dentro da topografia de uma região o que o volume d'água significa e o quanto que os movimentos dessa água vão ser impactantes nos municípios. Então, são estudos de engenharia, de, como eu disse, modelos hidráulicos e hidrodinâmicos, que não tem hoje disponibilidade e que nos parece, é o caso do Estado, fazer a contratação. Então, já determinei a nossa equipe que faça isso. Então, os investimentos, sim, acontecerão, são prioridade e nós vamos fazer a realocação necessária no orçamento para isso. O senhor chegou a ler, governador, sei que o senhor tem muitas leituras e também muitas preocupações no dia a dia, mas eu acho que cabe a pergunta porque repercutiu bastante. Esta carta que foi escrita por professores da URGS... IPH. Isso, dizendo que poderia se agir até 24 horas antes, com base nas análises que eles fizeram. Como é que o senhor recebeu essa carta? Eu recebo com o entendimento de que há um roteiro do que devemos perseguir, como eu disse. O que eles trazem nessa carta vai ao encontro do que eu estou falando aqui. Eles fizeram análise posterior, ou seja, depois que você já teve o fenômeno, olhar para trás e ver que, olha, isso aqui encadeado com esses elementos, nos permitem ter o entendimento do impacto e do reflexo que vai ter em uma localidade como o Vale do Taquari. Só que fazer a análise depois é mais fácil. Fazer antes, na verdade, exige uma série de... não estou criticando aqui, pelo contrário. Acho que o estudo deles eu peguei e recebi na segunda-feira de noite, na semana passada, e justamente encaminhei imediatamente para a minha equipe, dizendo, olha, temos que perseguir esses mecanismos e esses modelos que aqui estão sendo ditos. Porque o que não tem é exatamente isso. A gente tem um modelo de grandes bacias, que, aliás, o próprio IPH foi contratado em 2017 pelo governo do Estado. O próprio Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS foi contratado e desenvolveu um modelo de grandes bacias. Essa é a informação que eu tenho. E o que é esse modelo de grandes bacias? Analisa as bacias hidrográficas do Estado e, a partir da previsão meteorológica, identifica quais são aquelas que deverão entrar em alerta em função da previsão de chuvas. Só que ela não diz quais são os pontos que vão se extravasar, de que modo que vai se comportar o rio, esse modelo de grandes bacias. O que é capaz de dar isso é ter esses modelos hidrodinâmicos e hidráulicos. É a informação que eu tenho. Estou dizendo aqui, a partir daquilo, eu não sou engenheiro. Estou trazendo as informações como governador que eu fui buscar com a nossa equipe, né, e determinei, então, que desenvolvam os processos para fazer as contratações disso. E esses modelos, esses sim. Analisando a topografia de uma região, e é isso que eu estou pedindo. Vendo a previsão de precipitação que se tem. O monitoramento que existe nos rios, apontando a movimentação que o rio tem a cada hora, a cada 30 minutos, em função da chuva. Então, você cruza todas essas informações, de certa forma, é isso que o estudo do IPH está demonstrando, está dizendo. Se você cruzar a informação do que já se apurou de chuva, a previsão que se tem para as horas seguintes, a partir de radares que sejam mais precisos, que nós também estamos encaminhando a contratação. Você tem a análise da topografia da região. Cruza tudo isso, você consegue ter, com algumas horas de antecedência, uma leitura mais precisa sobre como é que o rio vai se comportar naquelas cidades. E essa precisão, essa assertividade, essa objetividade, ela é muito importante. Porque se você ficar emitindo alertas que depois não se confirmam, vai perdendo a credibilidade, o alerta, e a população não vai sair de casa. Se a gente quer realmente que as pessoas saiam de casa, a gente tem que ter alertas que sejam claros, objetivos, assertivos, diante de uma situação excepcional. E esses alertas também tem que, não adianta ter só o sistema, tem que ter conscientização das comunidades, com trabalho, capacitação, todo um plano de contingência, as áreas de evacuação, tudo isso disseminado, desde a escola, de certa forma, até fazendo as pessoas já aprenderem, desde a escola, que aquela localidade tem riscos, e como se comportar diante dos riscos. Então, isso tudo está sendo encomendado para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção mais efetivo. Nós estamos conversando com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Governador, vamos falar um pouco de política. Na semana em que o senhor teve que lidar com essa situação toda aqui no Estado, chuvas, tragédia, houve uma decisão judicial em relação à direção nacional do PSTB, um prefeito do interior de São Paulo, entrou com uma ação, se eu não me engano, requisitando a nulidade da direção nacional e dos atos por ela externados. É importante esclarecer, Magalócio, até porque isso foi divulgado de uma forma, assim, que as pessoas, alguns veículos de imprensa divulgaram de uma forma errada, até falando em afastamento da presidência. Na verdade, o que esse prefeito fez foi entrar contra a prorrogação do mandato da direção do PSTB, que foi feita no ano passado, na verdade, eu nem era o presidente do PSTB. Foi a prorrogação feita pelo presidente que me antecedeu, que era o ex-deputado Bruno Araújo. E, aliás, este prefeito fazia parte daquela executiva do PSTB nacional. Ele não se insurgiu contra a prorrogação enquanto ele era da executiva. Ele se insurgiu depois que a executiva renunciou e aí eu fui escolhido presidente no mandato interino. Então, o que aconteceu? Em 2019, o Bruno Araújo foi eleito presidente do PSTB por um mandato de dois anos. Em 2021, eles prorrogaram o mandato por mais um ano. Em 2022, fizeram uma nova prorrogação de mais um ano. Esta prorrogação que foi feita é que foi julgada, de 2022, é que foi julgada irregular. E todos os atos subsequentes, como esta executiva que foi prorrogada irregularmente segundo a decisão judicial, foi quem... Que é precária, ela pode ser alterada. É, exatamente. Pelo lugar tem recurso e tudo mais. E o que a decisão determina é que seja feita a convenção. E já estamos em processo de convenção, inclusive, essa semana, esse final de semana, Porto Alegre fez a sua convenção. Em outubro, a gente deve ter as convenções estaduais. E em novembro, a convenção nacional, que vai escolher a nova direção nacional. Então, isso já está acontecendo. Eu até cheguei a comentar na TV sobre essa situação toda e até fiz uma linha de raciocínio trazendo um pouco das divisões internas do PSDB, porque alguns apontam que isso talvez seja até eco do processo de convenção do partido, do processo de escolha do candidato presidencial do partido na disputa entre o senhor e o ex-governador de São Paulo, João Dória, e eu disse que, basicamente, administrar o PSDB pode ser tão ou mais desafiador que o Rio Grande do Sul. Eu lhe pergunto, daí, de forma objetiva, o senhor pretende concorrer à presidência do PSDB, sendo governador de um estado importante e tendo até, eventualmente, a pretensão de ser candidato à presidência da República? Olha, eu aceitei ser presidente interinamente do PSDB, porque no ano passado, de fato, o resultado eleitoral não foi bom para o partido. Isso é muito claro. Além de perder o estado de São Paulo, a bancada federal diminuiu muito. Até a questão da perda do estado de São Paulo, foram 28 anos governando o estado de São Paulo. Então, quer dizer, muito além do que seja esse projeto. É, você tem os componentes locais, naturalmente, as dificuldades do partido, enfim, pode fazer uma análise sobre uma série de erros que tenham sido cometidos. Mas tem também esse componente de 28 anos, de um partido, quando se elege alguém, falam sobre um projeto de 20 anos, já como um projeto longo, de muita longevidade. 28 anos é uma coisa fora da curva, o que o PSDB governou o maior estado da federação. Mas o ponto objetivo é diminuir a sua bancada federal. O partido teve uma eleição ruim. Não teve candidato a presidente pela primeira vez, desde que foi fundado, em 1988. Não foi um bom resultado, certamente, o da eleição em 2022. Muito bem. Muitas lideranças do partido me convocam. Ó, Eduardo, você é a referência do partido, tem que assumir o PSDB. Eu refutava justamente essa tese por conta das tarefas que eu tenho como governador. Mas dentro de um propósito de, interinamente, poder ajudar o partido a recuperar a sua base programática, né, assim, se reconectar com a sua ideologia, eu aceitei para buscar dar a minha colaboração. Fizemos, recentemente, há cerca de um mês atrás, um ato em Brasília, em que nós consolidamos o que é, assim, a carta síntese do DNA tucano, né, do que o partido pensa, da economia, dos programas sociais, né, de como que o país deva ser conduzido e tudo mais. Continua sendo um partido social-democrata, de centro-esquerda, ou ele foi, em certa medida, tomado pelo bolsonarismo? Pois então, esse é um dos pontos, né, o PSDB sempre, ao longo da sua história, ele fez uma, assim, ele fez um enfrentamento mais forte com o PT, né, durante o governo do presidente Fernando Henrique, o PT foi oposição feroz ao governo do presidente Fernando Henrique. Depois, quando o PT passa a ser o governo federal, o PSDB é um partido de oposição. Quando Bolsonaro vira presidente, talvez essa oposição ao PT e ser, e sofrer a oposição do PT tenha gerado uma confusão no partido. Para algumas lideranças do partido, talvez o PSDB tenha, assim, se ele sempre foi oposição ao PT e sofreu a oposição do PT, ele logo estaria próximo do Bolsonaro, o que não é verdade, né, nós pensamos política de forma diferente do Bolsonaro e certamente estamos agora buscando reapresentar isso ao país, né, de que forma que o PSDB pensa a economia, você me pergunta que é um partido social-democrata, eu acredito que sim, acho que esse é o DNA do partido. O senhor não me respondeu se o senhor vai ser candidato a presidente do PSDB. Isso não está definido ainda, Maca Lossi, nós estamos encerrando o processo das convenções municipais, agora vamos abrir o processo em outubro das convenções estaduais. Eu vou ter que ter, nas próximas semanas, algumas reuniões, algumas conversas com algumas das nossas lideranças, entender se o partido está suficientemente, assim, capaz de se unir em torno desse projeto, né, de partido e que possa ter outra liderança. Eu prefiro que possa ter, eu pessoalmente prefiro que possa ter alguém, alguma outra liderança política a conduzir o partido. Por quê? Porque eu estou muito focado na minha obrigação como governador do Rio Grande do Sul, né, isso é onde está a minha atenção, o meu coração, onde está a minha missão, nesse momento, pela população do Rio Grande que me confiou um segundo mandato como governador. Então, eu sempre falei isso para o PSDB, né, e para os meus colegas de partido. Olha, se eu for presidente do partido, como estou sendo, todos têm que ter clareza de que eu tenho uma prioridade, né, nesse momento que é governar o Rio Grande do Sul, é na qual eu estou debruçado e o partido vai ter que ter uma governança interna onde eu possa dar as diretrizes, encaminhar muitos temas, mas não posso fazer a gestão partidária porque eu estou comprometido em fazer a gestão do Rio Grande do Sul e cuidar do meu estado. Nós estamos conversando com o governador Eduardo Leite, abrimos falando sobre chuvas no Rio Sul, está chovando nesse momento em Porto Alegre, não é uma chuva nesse momento preocupante, mas é claro, tem que se ficar bastante atento em relação aos níveis de precipitação para os próximos dias, porque é uma temporada de chuvas prolongada, segundo os relatórios meteorológicos. E os rios já estão muito cheios, né, então é importante tomar todo o cuidado. Governador, deixa eu aproveitar e lhe perguntar agora um pouco sobre a disputa política nacional que está polarizada entre o lulopetismo e o bolsonarismo e o centro político ficou com dificuldades de apresentar um discurso na eleição e parece essa dificuldade se mantém na medida em que o MDB participa do governo e a ex-candidata Simone Tebet é ministra do planejamento. O Cidadania, que é um partido menor, mas que está nesse grupo, teve uma disputa interna agora, o Roberto Freire se retirou da presidência, inclusive num motinho interno. Conversei com o deputado aqui no programa. E o PSDB vivencia um momento de reconstrução interna. O que se pode projetar para o centro político, sendo que o governo Lula faz ações políticas muitas vezes no sentido de incorporar à sua base partidos que são considerados de centro, agora com a entrada do PP e do Republicanos. O que sobra para o centro tentar perfurar essa polarização que ainda vai pautar a eleição de 2026? A gente está recém no início do segundo semestre do primeiro ano de governo. Então, quer dizer, tem ainda três anos até a próxima eleição. E a verdade é que durante, sob o governo Bolsonaro, o estressamento da política foi, assim, às alturas. A negação da política, o ataque às instituições, à imprensa, a qualquer um ou qualquer instituição que ousasse pensar diferente do governo de plantão. Então, foi um momento de grande estressamento da vida pública nacional, da democracia do país. E quando um novo governo se estabelece, há que se dar espaço para esse governo apresentar os seus caminhos. Então, acho que, especialmente depois de termos nos machucado tanto, ou ter a nossa democracia machucada com o comportamento na política institucionalmente estabelecido no governo passado do Bolsonaro. Por isso que, nesse momento, se dá um espaço até, vamos dizer assim, a lua de mel, acho que até com o presidente Lula, é mais ampla do que costumeiramente se visualizou com governos anteriores. Lua de mel no sentido de, justamente, dar um espaço, né, sem grandes críticas, para poder o governo, o país, até se estabilizar institucionalmente. Porque qualquer tipo de enfrentamento mais duro pode ser confundido como tentativa de desestabilização num cenário político conturbado. Mas, naturalmente, eu entendo que aí, ao longo dos próximos meses, né, e já para o próximo ano, se possa expressar com mais veemência quais são, assim, as diferenças que se tem em relação ao governo. Isso o próprio PSDB deve fazer. Eu acho que faz parte do processo político. Na bola, sempre digo, né, não na canela. Ou seja, institucionalmente, usando os espaços políticos que existem para isso. Mostrar os caminhos alternativos, as diferenças. Está aí, né, o Estadão, por exemplo, essa semana, estava trazendo muitos... Economistas chamando a atenção sobre a falta de ação para a contenção de gastos no governo. O que acaba gerando reflexos na economia para o curto prazo e o médio prazo. Quer dizer, os caminhos que são apresentados pelo novo governo acabam, de alguma forma, tocando fórmulas que no passado já deram errado. Especialmente no final do segundo governo Lula e no durante o governo Dilma, em que se gerou uma gastança que cobrou a sua conta e o país se meteu na maior recessão da sua história. Então, esses alertas vão vir, vão vir pela frente e o centro vai ter a oportunidade de mostrar um caminho alternativo, que não é o que busca instabilizar, que busca ser um obstáculo, que busca atrapalhar, mas que busca oferecer um caminho alternativo para o país em que se tem a compreensão de que uma máquina pública mais moderna, mais enxuta, pode e deve conviver com a presença do Estado através de programas sociais para proteger quem mais precisa. Eu sei que o senhor tem compromisso na sequência, mas eu gostaria de aproveitar aqui no estúdio para fazer mais dois questionamentos que eu acho que são importantes. O primeiro deles diz exatamente, reflexo dessa relação que é de natureza institucional entre o senhor governador do Estado e o presidente da República e o seu staff. O senhor teve um encontro recente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senhor, aliás, o elogiou. E o Fernando Haddad virou meio que uma referência em termos de articulação no governo federal. Uma das demandas do governo do Estado em relação à União diz respeito ao acordo da dívida, que já havia sido pactuado, mas depois com a alteração da lei do ICMS houve uma diferença de arrecadação. Isso impacta, obviamente, na capacidade do Estado em fazer com que esse compromisso se efetive. Está-se construindo uma alternativa entre o que o governo do Estado deseja e o que o governo federal entende ser o correto para o prolongamento da repactuação? Vamos lá, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma dívida grande com a União. Ao longo dos últimos anos ele conseguiu lá em 2016 uma liminar para não pagar a dívida, mas essa liminar era porque o Estado estava em vias de assinar o regime. Então era importante assinar o regime de recuperação fiscal. Nós conseguimos fazer a assinatura e a homologação do plano no ano passado e aí no meio do caminho as regras mudam. Então, como você falou, muda a lógica da arrecadação do ICMS por conta de uma decisão federal, não estadual, e isso atrapalha o rumo das coisas. Quer dizer, o Estado estava projetando arrecadar X, ele vai arrecadar menos, então ele não vai conseguir cumprir os indicadores fiscais que foram contratados na hora que se assinou o regime de recuperação fiscal. E é isso que se busca então fazer o ajuste, o ajuste de quais são os níveis de superávit primário, que é o saldo entre a receita e a despesa do Estado, que o Estado se comprometeu a chegar a determinados níveis de superávit, que ele não vai conseguir chegar porque parte da receita não aconteceu, nem vai acontecer por conta de uma decisão da União e não uma decisão do Estado. Isso impõe, portanto, uma repactuação. As conversas estão bastante adiantadas e a gente tem expectativa de que ao longo das próximas semanas o Ministério da Fazenda possa apresentar então essa repactuação desses níveis de superávit a serem atingidos. E o prolongamento do prazo. Além de podermos encaminhar também essa prorrogação do prazo. Que nós trabalhamos para que seja para 15 anos, a União fala em 12 anos, de qualquer maneira mais do que os 9 que nós temos hoje pactuados. Então a gente tem uma boa expectativa de conseguir encontrar um acordo em relação à dívida com a União. Última questão diz respeito à reforma tributária. Os governadores se mobilizaram ao final da discussão na Câmara dos Deputados para que o Conselho Federativo que vai se criar para gerir o IBS ele obedecesse critérios que fossem também em atendimento às demandas de Estados que são considerados subrepresentados no Congresso e que poderiam eventualmente ser subrepresentados no tal Conselho. E agora me parece uma conversa que ouvi por aí é de que no Senado Federal tal Conselho vai ser enxugado. Suas atribuições serão muito restritas. Como é que o senhor vê a evolução dessa conversa e como é que o senhor avalia a perda da autonomia dos entes federados na discussão da reforma tributária? A perda da autonomia é inevitável, de parte dessa autonomia pelo menos, se nós desejamos efetivamente ter simplificação porque nós somos uma república federativa temos uma federação em que no caso do Brasil além de termos os 27 estados contando com o Distrito Federal nós elevamos a condição de entes federados os municípios lá na Constituição de 88. Então são mais de 5 mil entes federativos no país. Se cada um, se a gente vai priorizar a autonomia de cada um então nós podemos ter mais de 5 mil modelos tributários porque cada um cobra de um jeito e aí coloca lá o crédito presumido não, a redução da base de cálculo a alíquota que pode ser diferente e vira essa maçaroca, essa coisa de ser amaranhado da nossa legislação tributária que é dificílimo explicar para quem é daqui para um brasileiro quanto mais para um investidor estrangeiro como é que funciona para pagar imposto no Brasil e isso pune a nossa produtividade fica difícil de produzir quando a gente tem um sistema como esse então se a gente quer realmente avançar a gente vai precisar abrir mão sim de uma parte da nossa autonomia para ter um modelo mais simples eu não acho isso que seja um problema bom, mas se a gente vai perder parte da nossa autonomia como é que vai ficar, em que nível ficam essas decisões quem toma essas decisões é aí que entra a história do Conselho Federativo então tem um Conselho Federativo se cada Estado for um voto aí você pode ter a união de duas regiões das cinco regiões brasileiras podem formar a maioria e eu acho isso errado acho que a gente deve distribuir isso com metodologia de formação de quórum que proteja cada uma das regiões também o senhor chegou a dizer isso é isso, ou seja, você ter um dispositivo em que, olha se uma região não der maioria também uma determinada decisão fica prejudicada existem conselhos determinadas decisões no âmbito do CONFAS que é o Conselho dos Secretários da Fazenda que toma decisão sobre benefícios fiscais, inclusive que se não for por unanimidade não prosperam eu não estou defendendo aqui que seja por unanimidade essa matéria, mas que seja algo que proteja cada uma das regiões agora no Senado se está falando em restringir ainda mais as competências do Conselho e deixar para o próprio Senado como Casa da Federação determinadas decisões que originalmente estariam no Conselho enfim, está se debatendo acho que o importante é justamente não permitir que você tenha no nosso país regiões atuando em detrimento no favor dos seus interesses em detrimento de outras regiões porque somos um país de dimensões continentais vocações diferentes em cada uma das regiões e precisamos criar mecanismos de defesa dos interesses regionais eu acredito que no final do processo a gente consiga construir uma solução para que essa governança fique satisfatória para todas as regiões do Brasil Governador Eduardo Leite, obrigado pela entrevista aqui no Bastidores do Poder e pela visita no Grupo Bandeirantes prazer, obrigado Macaloste, obrigado a todos que nos acompanharam aqui e agradecer também ao staff do Governador que está aqui acompanhando ele na entrevista são 14 horas e 30 minutos nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência a todos que nos acompanharam aqui no Bastidores do Poder